Fala galera do canal Rolucassete, vamos fazer mais uma dica de filme para você assistir na quarentena Vamos falar do filme Sete Homens em Destino ou Sete Magníficos O filme trocou de nome no catálogo da Netflix, mas ele está disponível no catálogo e é um filme muito interessante Ele fala de um faroeste moderno agora, na verdade é um remake do filme antigo Sete Homens em Destino Que trazia lá Will Biddinger, Charles Bronson, Steve McQueen e agora nessa nova roupagem tem Ethan Hawke, tem Denzel Washington e tem Chris Pratt O filme trata de um homem que ele é caçador de recompensas, ele é contratado por uma menina que ela tem o vilarejo dela sendo atacado por um cara rico e ganancioso Que vai lá nos garimpeiros e tenta apelhar a terra deles e fazer de lá um inferno Então ela contrata esse caçador de recompensa para que ele lute contra esse cara e consiga a independência deles E ele recruta mais seis homens que juntam aí os Sete Magníficos para fazer essa batalha contra esse cara Um filme épico, bem violento, bem empolgante, sangrento demais e fala bastante de luta de classes também, defendendo ali o seu território E é um filme realmente muito interessante para quem gosta de filmes de faroeste atualizados, contemporâneos Eu acho muito legal, a direção está nas mãos de Antoine Fukua, que fez dias de treinamento, que é um baita diretor Então por esses motivos, a dica dessa semana é Sete Homens no Destino ou Sete Magníficos lá no catálogo da Netflix Valeu galera!